Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gantt. E galera, vamos aqui, toma um kick de novo com Assassin's Creed Oranges, cara, e vamos continuar aqui nossa aventura, mano. Se você quer acompanhar nosso primeiro episódio de Assassin's Creed, clica aqui no izinho, beleza? Que vai levar você pro nosso primeiro capítulo, muito foda desse aqui, que prometa. Cara, promete demais essa série aqui, mano, na moral. E é isso aí, galera. Então, eu cheguei aqui na cidade de Siwa, essa aqui é a cidade do Bayek. O Bayek, sei lá como é que dá pra chamar a região dele, a quebrada do Bayek. E eu fiz algumas missões secundárias, e tal, pra poder dar evolução, porque a missão principal é pra chegar no level 5. E agora, finalmente, eu tô no level 5. Deu uma explorada aqui na região, inclusive, vou até dar uma melhorada aqui no Bayek. Vamos nos equipamentos dele aqui. Dá pra gente até melhorar isso aqui, ó. Não, não é isso, é isso aqui. Beleza, já pra dar uma melhorada aqui no equipamento dele. O resto ainda precisa de material, que não parece tão fácil assim de arrumar. Beleza, então, olha, eu troquei nosso cavalo aqui, o camelo, por esse aqui. Beleza. E eu tenho essa roupa especial também, que vem com o Sisson Pan, mas eu tava pensando em deixar a mesma do... Essa do Bayek aqui, mano. Ah, vamos usar essa por enquanto, esse capítulo aqui, né? Beleza, então, galera. Então, vamos sincronizar nosso... Ó, aceno aqui. Vamos sincronizar aqui. Isso aqui é aqueles velhos pontos de sincronização que tem o Assassin's Creed, ó. Que foda, né, mano? Cara, isso aqui... Ah, um círculo de pedra. Vim aqui com o Camo não faz muito tempo. Bom demais, velho, isso aqui. Beleza, então. Vamos lá. Salto de fé. Eita porra. Isso aí, moleque. Vamos lá. Puta merda. Quebrou as pernas aqui. Galera, eu também tô com muito ponto de habilidade, então. Vamos, eu deixei bem melhorar aqui com vocês. Então, vamos lá. Nossa, mano. O Bayek quebrou as pernas e... Melou a cara, velho. Puta que pariu, ó. Ele tá... Vamos lá, vamos dar uma melhorada aqui com as nossas habilidades, então. A gente tem oito pontos de habilidade, mano. Então, vamos lá. Vamos começar a dar uma melhorada aqui. Ó, saúde se regenera em combate. Isso aqui é bom. Olha, eu vou melhorar aqui. Matar com disparo de headshot. Isso aqui também é bom. Vamos dar uma equilibrada. Ataque aéreo. Ataque pesado. A parar. Aproveitar flechas. Eu não sei defender ainda, mas vamos botar aqui. Instinto de caçador. Inimigo pra ver o caminho a ser tomado. Ó, aqui pode equipar um segundo arco. Deixa eu botar esse assassinato aéreo aqui, que é muita cara de Assassin's Creed, né? Beleza, então, mano. Vamos lá. A gente pode equipar um segundo arco. Cara, isso aqui é bom. Vamos lá. O que é isso, velho? Nossa, mano. Mas tem muita habilidade foda. A parar, gente. Esse aqui é like, ó. Principalmente pra batalha. Forte duas armas. Esse aqui também é muito bom. Ó o ataque disso aqui, mano. Caraca, velho. Mano, eu vou dar... Vou melhorar esse aqui também, que a gente vai... Ó, dar a tranquilizante. Puta, mano. Devia ter negócio de ver. Pega aqui dali. Beleza, gastamos tudo. Nosso ponto de habilidade. Então vamos pra missão principal, né? Deixa eu marcar ela aqui no mapa. Incêndia lá, tá, mano? Vamos por aqui mesmo. Ó, esse aqui é muito foda, galera. Tem um modo foto aqui no jogo. Eu não descobri não onde é, não. E ele fica, tipo, de outros jogadores. Quanto mais like ele... Vou dar like até nesse aqui, ó. Fica registrado, mano. Nosso mapa. A foto que outros jogadores tiram no mapa aqui, velho. Isso aqui é muito foda, velho. Vamos pra... Vamos pra essa missão aqui. Não é, criança. Só pra correr. 300 metros. Enquanto isso, a gente vai andando mesmo a pé aqui. Por dentro de cima. Tomando esse porrão. Mas nem teve medo dos espíritos na tumba? Um pouquinho. A noite aqui, galera. Como é foda? Aham. Olha, eu posso usar o modo de contemplação pra fazer o tempo passar. Acho que vamos fazer essa missão pela manhã, né? Olha só quem voltou pro Arhat! Vamos segurar a M aqui. Vamos segurar a M aqui. Dá pra dar uma avançada no tempo, velho. Olha que massa. Beleza, amanheceu. Beleza, amanheceu. Melhor assim, né? Fazer missão no claro, porque é o melhor novo vídeo pra vocês. Objetivo próximo. Vamos chamar o Senor. Ah, o moleque ali, ó. Rezando. Alvo localizado. Alvo me disse... Eita, porra. Essa área aqui com certeza é muito bem protegida. Então... Vamos lá. Ih, cara. Pra matar o medo do Namun, ó. Isso aqui é aquela missão do... Gameplay da E3, viado. Vamos lá. Deixa eu pegar um caminho diferente aqui pra ver. Vamos lá. O que é a casa dos outros? Não, não. Vamos ser honestos. Pula, meu filho. Pula, pula. Isso, pulei. Não é pra andar agachado, bai. Olha, eu tô jogando esse capítulo aqui no teclado. Quero ver qual é o que eu me dou melhor, porque o controle é bom, é prático, mas... O analógico dele é muito, muito ruim. Vamos pegar o medo do Namun. Me deixem falar com a minha mulher. Se entrar aqui já... É, já é área restrita. Então... Vamos dar uma eliminada aqui. Não é necessário aquela flecha ali. O que quer... Nada vício. Me deixem falar com a minha mulher. Soque, soque, soque. O que querem que eu diga a vocês? Não sei de nada. Não sei de nada. Deixa eu usar... Senua pra poder... Localizar esses caras, mano. Level 4. Não podem atacar a mão. Ah, meu velho. Tá ali, ó. Tá, galera. Level 4. Level 5 com ele, ó. Não vai ser fácil. Estamos considerando meu nível aqui. Ó, mais dois aqui. Beleza. Vamos lá pro Senua. Vamos pegar esse aqui na furtividade. Esqueci como é que ia subir, mano. Chega mais. O que querem que eu diga a vocês? Não sei de nada. Não sei de nada. Imploro. Me deixe sair. Pela minha família. Opa. Vou pegar aqui essas paradas. Desce daí. Me deixem. Pegamos um escudinho. Leve um... O que querem que eu diga a vocês? Não sei de nada. Alciades, por favor. Lembre-se de trazer oferendas valiosas para o salão principal do templo. Elas já foram largadas aqui muitas vezes. Agacha, Bayek. Isso, garoto. Imploro. Me deixe sair. Pela minha família. Ei, o quê? Aze querendo me envia. Me laça. Me deixem falar com a minha mulher. Cadê o cara, viado? Está tentando liberar-se. Bayek? É você? Me tira desse lugar. Agora, mano. Vai. Mete o pé. Raptaram mais quatro sacerdotes. Rezo para que estejam vivos. Se esconda aqui. Quando tiver certeza que não tem ninguém, vá para longe do templo. Tem gente ali em cima, velho? Tem gente ali em cima. Vamo lá, vai, 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 vai! Vai, vai, vai. Beleza. Nada para roubar aqui Se eu consigo pegar esse cara aqui com hitkill Opa garoto, linda esse disparo na cabeça Tem alguma coisa aqui, tem nada Vamos atrás do meio do Namun Espera que eu me confundo com esse controle aqui, mano Se a gente apertar X no teclado vai é que ele começa a andar sozinho Complicado isso aqui, vai, pula ai Vamos ver se eu elimino o máximo de problemas possivel aqui Vamos ver se ele Pula, vai Vamos ver se ele E aí Desce, desce, desce Droga, de onde? O que está acontecendo? Alarme! Aqui, aqui! Olhos abertos, estamos com problemas Somos dois, vamos ver qualquer perigo Oh oh! Oh oh! Me enferrei Caralho Era de andar agachado, boy Caralho É um desafio Vamos ver Pula aqui no auto, meu filho Vai Estou morrendo de sede, por favor O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu brigo muito ruim a viada. Deu foi merda grande aqui. Olha o safado ali. O que é que tem aí, mano? É muito ruim, mano. Controla esse aqui. Vou pegar esse aqui. Vem cá, criança. Vem, 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 vem. Não podem nos prender assim. Você pega aquele outro ali. Vem cá. Vem cá. Esse aqui já era. Vem cá. Meu, a luta ajudou, meu amigo. Eu estou preso aqui. Ainda bem que por Egito mesmo, no deserto, tem um mato alto da porra, hein? Este lugar é sagrado É o Santo Templo de Amor Valeu Não podem nos prender assim Vem cá, vem cá Tchau Vem cá, tu também Este lugar é sagrado É o Santo Templo de Amor Não tem muita saudade aqui Quando eu pensei que acabei com Você sabe ver se E que c*** É um f*** de prender Vem cá 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 Sério Merda! Problemas! Alarme! Quase me viu! ... ... ... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Essa missão já está muito demorada. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso, mano? Não vai ficar de boca fechada. Qual palavra que seu pai disse? Pula. Não pense tanto. Pula. Sim, Papo. Acredite, você pode. Sim, eu posso. Então pula. Volta aqui, você não está pronto. Vou pular, Papo. Eu consigo. Cala a boca, seu merdinha imundo. Ajuda, socorro. Eu, Chen Zirá. Quieto, eu disse. Corre para casa, para sua mãe. O Chen Zirá vai ficar bem. Vou cuidar disso. Metzai, vai. Vai, agora. Estou com medo. Não quero ir sozinho para casa. Remo, faça o que eu disser, filho. Vai. Metzai, vai. Que merda. Sim, eu sou o Metzai aqui. Quem me procura, guarde a sua arma e me acompanhe. Você tinha dito que só ia falar com ele. Ah! Vem. Quem é você para me dar ordens? Seu merda. Não temos tempo a perder com você. Eita, porra. Caraca. Acho que era para eu me perder mesmo. Caralho. Obrigado. Vai, é que tomou um pau. anual, meu. Deu um pio e você está morto. Por que demorou tanto? Não quis ser visto, senhor. Fiquei na sombra. Caraca, mano. Deu merda aqui. Talvez você esteja hesitante por lealdade ao oráculo. Temos alguém aqui que talvez possa te convencer do... O que tá rolando, mano? Apostos! O que foi que eu fiz? Silêncio! O que foi que eu fiz? Em frente! É o filho dele, mano. Não acredito, não. Caraca, viado. Que porra é essa? Papo! Não deixe ninguém entrar. Kemu! Você está bem? Pode vir. Faça do seu jeito. Deixe meu filho fora disso! Seu filho precisa te explicar uma coisa. O Ibis pode mostrar a esfera? Achamos que precisamos disso para entrar na câmara. Que desperdício de tempo! O garoto está com medo! Está tudo bem. Papo! Eles querem que você fale da câmara. Eles precisam saber como usar isso. Como mediar, você deve conhecer uma pista, chave ou lenda que explique isso. Eu não sei nada sobre câmara nenhuma! Por favor, deixe meu filho fora disso! Senhoras e senhores! O faraó está desperto! Ele insiste em vir aqui! Rápido! Fale com seu filho. Se não abrir a câmara até voltar-nos, nunca o verá de novo. Papo! Eu fiz o que você disse, mas... Está tudo bem filho. Não é? Papo! Posso pegar para você! Não! Remo, não! Eles vão nos machucar! Remo, eles... Remo! Que perda de tempo ridícula! Não! Remo! Vem, 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 vem! Acabou o tempo! Fale! Eu não sei! Temos que ir agora! Vou arrancar o coração do garoto! Oh, oh, oh! Espera! Não! Ele não vai ter chance na outra vida! Não, 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 não! Eu posso falar! Eu falo! Eu vou falar! Ele só quer ganhar tempo! O que é isso? Fale! Que perda! A serpente considera isso a sua resposta! Não! Não! Não, não! Remo! Não! Não, não! Não, não! 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 Calha a boca! Nossa, velho! Pensemos que estava morto. Você nem pôde salvar o próprio filho. Você não é ninguém. Pai é de nada. Pai de ninguém! Aqui! O seu ninguém! Que o oculto te receba. O senhor do Duarte te espera. O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que alegria, Siwa. Melhor eu ir para Alexandria. Preciso ver a Aya. Não tenha tanta pressa. Siwa precisará do seu Medjai. E você é o protetor aqui. É um prazer ajudar. Venha me ver quando estiver pronto para partir. Vamos beber uma cerveja pela nossa amizade. Caraca, eu já estou com a maçã do Eden, velho. Sério. Nossa, mano. Relíquia do oráculo. E já eliminamos mais um. Porra. Eu achei que esse medo da manhã seria mais difícil, ó. Deixa eu ver. Beleza, galera. Então... Esse vídeo ficou até grande pra caralho. O que é isso? Mais! Eu encerro esse vídeo por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado pela atenção de vocês. Valeu. Falou. E fui. Tchau.